E fala galera do YouTube, tudo mais? O que é que eu gostei desse jogo que eu achei na internet? É um negócio de um vídeo de corrida Vamos conversar Uhul! Bora galera! É muito legal ainda Tem que ir devagar É difícil mesmo É difícil Let's start Esse vídeo que saiu de 50 visualizações e 100 likes Só quisemos, só quisemos É difícil É difícil É difícil Passa lá no canal do Cooper Cooper Game Vou deixar aqui embaixo Que já deixou do vídeo E do Passa o canal do Cooper Game Depois eu falo com vocês Tchau 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 Então, vocês se inscrevam Agora que eu vou te dizer Eu quero ir no canal do Gamer Também do canal do Lipão, do Yoshi, do Maranhito, Jabuti Patito, Grazer, Rato Gomeschudo Só por causa disso eu vou dar um bônus Pra gente ficar mais um pouquinho aqui jogando, tá pessoal? Bora pra partida Galera, quando lembrar o nome da última pessoa Eu volto o vídeo com vocês Galera, lembrei o nome É o Mimicadão 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 Mimicadão